A Gamescom vai começar e é claro o mundo gamer vai ter muitas novidades de diversos jogos A gente tá falando de gameplays, trailers e olha só que incrível, pra você que é fã de Overwatch A gente tem uma novidade muito boa A Blizzard acabou de confirmar qual vai ser a novidade do Overwatch que a gente vai ter na Gamescom deste ano E olha só cara, finalmente vamos ter a volta de um novo curta de animação chegando em breve Olá meu povo, quem falou com vocês é o Lion do Portal Central E vamos entender o que está acontecendo Foram algumas horas atrás que o Twitter oficial da Blizzard postou a seguinte mensagem Pegue uma pipoca, um novo curta de animação vai ser lançado nesta quarta-feira dia 22 de agosto Durante a Gamescom 2018 Então galera, já sabe, já sabe o que fazer Dia 22 se você é fã de Overwatch Tem que acompanhar sim a Gamescom pra ficar ciente desse novo curta de animação Cara, a gente não sabe o que vem por aí A gente já teve boatos de um novo curta de animação da May E acabou tendo curta de animação da May A gente também já teve boatos de curta de animação do Lúcio Então quem sabe dessa vez o nosso carioca recebe um pouco de atenção e ganha um novo curta de animação A gente não sabe exatamente ainda do que se trata esse novo curta de animação A gente só sabe que ele vai ser revelado durante o painel da Blizzard na Gamescom 2018 Olha, de acordo com os horários, essa apresentação vai estar rolando a partir da meia-noite aqui nas Américas Então fique de olho, ok? De madrugada vai estar rolando o painel da Blizzard lá na Gamescom E a gente vai estar aqui ciente pra poder pegar essas novidades Quando sair o curta de animação, claramente, a gente vai postar aqui na Central Você também pode acompanhar as novidades no nosso website, o portal Central O link tá na descrição e lá você também fica saindo de todas as novidades do mundo Games, filmes e séries Beleza? Então já sabe, deixa no calendário Novo curta de animação do Overwatch Bem como diversos conteúdos da Blizzard também chegando dia 22, tá certo? Na virada pro dia 22 A gente vai ter também novidades pra expansão de Battle for Azeroth do World of Warcraft A gente vai ter novidades de StarCraft, novidades de Heroes of the Storm e também novidades de Diablo Então se você é fã da Blizzard, fica de olho que a gente vai ter novidades de diversos games da companhia chegando na Gamescom Lembrando que a Central vai fazer a cobertura completa do evento Então fica de olho, se inscreve e clica no sininho de notificações Pra não perder os nossos próximos uploads Beleza? Galera, eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam dessa novidade incrível E bonhem aí nos comentários O que vocês acham que vai se tratar esse curta de animação Deixa aí embaixo, vamos debater, bora tacar ideias E vamos que vamos Galera, pra mais novidades do mundo dos games Acompanhe a Central, a gente se vê na Gamescom Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha E até mais A questão da Homestrian E bem & sinnés Os assalam vocabulary nos diversosaf nessas vezes 2 Ne Hit em com a favor Dime em braços Dime ziet Outrosaf bound Dime é Obrigado.